Salve, salve rapaziada, no videozinho de hoje estou trazendo algumas novidades que estão chegando agora no mês de abril E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre o Conexão Z8 Que é uma coisa que o pessoal tá me perguntando aí, quando que vem, quando que vai ter e tal E eu vou passar pra vocês o que o GM me informou O Conexão, naquele antigo formato que a gente tá acostumado, saindo uma vez por mês, com o GM ele narrando, falando sobre as novidades e tal, isso acabou Agora o conteúdo ele vai ser publicado assim durante o mês e vai ser no formato de shorts Então vão ser vários shorts aí no mês e falando sobre as novidades E cara, não vão ser todos os conteúdos que vão ter shorts Então se for uma coisa mais pequena aí provavelmente não vai ter, alguma coisa mais importante vai ter Então eu vou ver se eu também pego essas coisas que não são tão importantes E também trago aí pro canal, notifico vocês pra deixar todo mundo antenado E agora sobre as novidades que estão chegando aqui no mês de abril A primeira é uma coisa que eu, pô, a hora que o GM falou eu até estranhei Porque é um bug que tá aí desde o início do Crossfire e agora eles resolveram corrigir Bom, porque isso já causou muito ban Eu acho que até mesmo do pessoal usar isso sem querer, sabe? Porque pode acontecer sim Você não sabe exatamente quando o bug vai ocorrer, mas é o bug de spray Assim, quando você pichava meio que de lado assim, o spray fica dessa forma Todo bugado, todo zoado Então, e esse bug vai ser resolvido nessa atualização de agora Não vai mais acontecer esse tipo de coisa Eu não sei exatamente como vai ficar Mas imagino que mesmo você pichando assim, ele vai fazer o formato certinho Ele não vai esticar Então, foi uma correção de bug aí até que legal E pô, vai poupar muita gente de tomar banho atua Vai parar de ter aquele pessoal, tipo em salinha aberta, pichando aquela rampa do castelo lá Todo bugado pra ficar de sniper matando os outros Vai provavelmente acabar aqueles sprays que são feitos em grades E deixa pra um lado invisível e pro outro não Então, foi uma notícia bem boa A segunda novidade que vai ter é que agora você vai ter a opção de deletar mais armas no seu baú Tipo assim, ah, tem essa pá dragão tropical Quero deletar, vai ter a opção pra deletar O Jaime disse que isso vai ter algumas exceções Não vão ser todas, todas, todas Mas a maioria vai dar pra deletar pelo que eu entendi Então, se você tá com aquele problema de baú cheio e tal Tá se incomodando com isso Agora vai ter a solução Ou, às vezes, você tem muita arma repetida Sei lá, você pegou um monte no cupom Igual eu, já tá até na cara aqui, ó Eu peguei um monte de jacalobo pensando que ia funcionar no evento de troca Não funcionou Aí, olha meu baú como que tá Ficou cheio dessa cá que é toda feia Também tem a faca império que eu peguei algumas, ó Adaga laser, espada laser, sei lá Foi tudo coisa de cupom que eu fiquei pegando um monte Achando que ia ter no evento de troca E no final só serviu pra encher o meu baú Então agora vai ter a opção aí pra deletar mais itens E é até que uma mudança positiva aí Pra quem tá sofrendo nisso aí igual eu A terceira novidade é sobre o cofre de armas Cara, esse cofre de armas aqui Eu tenho ele, mas eu nem tô usando Porque, pô, eu comprei mais slot pro baú Aí eu não precisei usar Mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona Aqui no momento, eu posso enviar armas que são VIPs Ou as variantes de VIPs, ó Só tem arma VIP, vitoriosa aqui Isso aqui seria a variante da AWM VIP Então ela tá aqui também É... mas é isso E a partir da próxima atualização Vai ser possível colocar qualquer arma Aqui nesse cofre Então é mais uma mudança bem positiva Pra não ter o baú cheio É... não ficar se incomodando, assim, com isso Ser dependente do evento de troca Pra você esvaziar o teu baú Eu achei bem bom Aqui provavelmente eu vou comprar até mais slots E eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou vir todas essas armas aqui de baixo, ó Todas essas armas que eu não uso E vou colocar tudo aqui dentro do cofre Porque, se eu não me engano A gente pode comprar ele cinco vezes E fica no máximo 500... é... é isso mesmo A gente fica com no máximo 500 slots Então dá pra colocar bastante coisa aqui E agora acabou esse problema de baú cheio E, cara, a próxima novidade que vai ter Vai ser sobre uma interface da aba de VIP Mas como isso já chegou no Crossfario Ash Então, vamos lá no Ash Agora estamos aqui no Crossfario Ash E antes de mostrar sobre a nova interface Que eu comentei com vocês Quero mostrar isso aqui O evento de aniversário de 15 anos Que eles estão tendo, ó Eles conseguiram integrar algum no jogo Que ficou bem legal Tem as missões aqui que precisa fazer Semana 1, 2, 3 e 4 Eu fiz aqui em off Esse evento aqui foi muito fácil de fazer Se eu não me engano Eu joguei quatro rankings e fechei tudo Então foi bem tranquilo Ganhei algumas recompensas legais Ganhei a faca Que também teve no nosso Mas algumas outras coisas Boneca Anel Desert Ganhei a M4 também E, além disso Eu ganhei uma caixinha Que nessa caixinha Eu ganhei aqui uma M4 Sia Que deu no aniversário Alguns anos atrás Aí no nosso Crossfario E agora vamos ao que interessa Que é a nova interface de VIP Vamos aqui no Shoppe Vamos clicar aqui em Premium E já vem aquele efeito na tela, né O negócio de VIP aqui Agora tá o luxo Tem VIP e tem Infinity O que é que é? Esse Infinity é? O Infinity é... São os itens que são na categoria Anjo e Demônio É o mais luxo Pode ser dizer, né Que o negócio é caro Tá maluco Tem aqui a M4 Anjo Tá, tá, tá Tem essa Barret de Demônio Que ainda não chegou pra gente E aqui eles são bem adotados, né Eles tem essa Barret de Demônio Que é realmente um demônio de feia, né Não tem como E também tem essa K47 Anjo Que também Cara, veio pra gente já? Cara, eu acho que veio, né Não me lembro Mas eu acho que essa aqui Já veio pra gente Mas é feia pra um caramba também, cara Não tem como Essas armas aqui, cara Infelizmente eles não acertaram Em nenhuma até agora Pelo menos é o meu gosto Apenas na personagem A personagem pra mim É a mais legal que tem Como eu já comentei diversas vezes com vocês Agora aqui na aba de VIP Também foi alterado A interface É, vamos aqui, ó Personagem Já vamos conferir o que tem de novo Aqui que não chegou pra gente Tem essa Rolle aqui É uma boneca bem antiga Eu acho que dessas antigas Só essa Faz tempo que chegou No Ash Nada pra gente ainda A Anne já tem A Lexi a gente não tem ainda É a boneca que eu tenho aqui Ela tem uma habilidade Que você consegue ver os amigos Aí através da parede Eu acho meio idiota isso Mas ela tem E dá pra você colocar Quatro habilidades nela Essa Sperm também dá pra colocar Quatro habilidades Porém Ela é a boneca Que tem uma habilidade Que é muito interessante Ela tem essa Sniper Elite E ela dá duas munições a mais Pra Sniper E dá mais uma pra pistola Então o limite de munição Da copy Que atualmente é 14 Passa pra 15 Usando essa boneca aqui Então Ela tem uma habilidade Que é roubadinha Vai ser 15 na copy Rapaziada E fora isso Aqui no Ash Também tá rolando pré-venda Tá chegando duas personagens novos Tá chegando uma QBZ E algumas outras coisas Então Cara o mês de abril Que foi bom Pro pessoal do Ash E o GM também me falou Cara Ele me passou algumas informações Pra fazer o vídeo Mas Durante A atualização Durante o mês Também vão ter Outras novidades Então fiquem ligados aí Eu vou trazer vídeo De review da atualização Pra vocês Tudo explicadinho Tudo certinho Beleza? Espero que tenham curtido Deixa o likezão aí Pra fortalecer E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau